Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft TopCraft, mano. E estamos on fire, TopCraft, todo dia no canal. Vocês estão amando, eu também estou amando e está muito bom, né? Estamos aqui na casita do Lajota, né, galera? Hoje, que é o vulga da minha casa. Que, por sinal, amanhã nós decora ela, tá bom? Eu sei que eu já falei isso umas 42 vezes. Um dia nós decora, um dia nós decora. E, mano, sinceramente, olhando aqui a vila, mano, esse bagulho está começando a ficar meio tombes, né? Meio tombes. Tá, 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 tá meio cheio de construção. O motivo disso é porque eu estou jogando a 80 FPS, mano, ó. Ó, 58 aqui, meu Deus, meu Deus. Eu acho que está tendo muita construção, muita coisa que... Isso é bom, por sinal, mas medo. Também tem o fato de eu jogar com Minecraft literalmente tudo que é possível no Ultra para ficar bonito no vídeo, né? Mas, meu Deus. Vocês acham que eu devia fazer uma base nova, quem sabe? Tipo, não agora, daqui a um tempo, quem está fazendo uma nova base da Irmandade ou fazer uma base de sominha em algum outro lugar? Não sei. Eu acho que ainda não porque é muito cedo, mas mesmo assim é uma possibilidade, levando em conta que talvez alguma hora fique lagada e queria tanta coisa. Enfim, já que no último vídeo o Mano Lajota mostrou um método ultra top de conseguir diamante. Eu pensei, mano, eu não vou fazer madura de diamante, vamos evoluir logo. Enfim, vamos fazer aquela famosa limpeza da nossa farmácia de ferro diária. Meu Deus. Mano, eu estou realmente pensando em fazer um funil aqui e colocar literalmente mais um baú aqui embaixo, porque essa farmácia está lotando muito rápido. Vou fazer sujar, na real. Bom, o funil eu já tenho, só vai faltar os baús, né? Então, tá, baú aqui, baú aqui e funil aqui. E, aliás, o bagulho que vocês estão comentando pra caramba nos vídeos é para o Mano Lajota fazer uma loja de ferro para ficar ricão. Vamos ver se eu faço. Eu tive umas ideias legais e vou ver se eu boto elas em prática. Enfim, vamos dar uma olhada naquele bagulho do desafio da netherite do KOTOX, porque eu estava querendo fazer também. E, ó, o nosso Mano Lopeira está aqui. Enfim, vamos ver como que é. Ó, desafio da ferramenta de netherite. Seja o mais rápido e boa sorte, 1.1. E, bom, tem o tempo de uma galera legal aqui. Então, deixa eu dar uma lida nas regras aqui pra gente entender o que a gente pode e não pode fazer. Desafio da ferramenta de netherite. Regras. Qualquer recurso usado diretamente para confeccionar a ferramenta tem que ser pego do zero durante o processo do desafio. A madeira pra fazê-la, diamantes e etc. Então, basicamente, eu vou ter que limpar meu inventário e ir do zero até a netherita. Os únicos recursos permitidos de serem levados são comidas e armaduras. Então, eu posso ir um full ferro e levar comida pra não passar fome. Isso é legal. O tempo deve ser cronometrado e, assim que concluir o desafio, escrevê-lo em um papel que está no baú da área do desafio. E colocando um item frame para ficar visível a todos. Desafiantes, Bruni e Nietzsche. Qualquer dúvida, entrar em contato. Tá, tá. Bom, eu vou mostrar o tempo do Bruni que ele já mostrou no vídeo dele. Ele fez em uma hora, que é um tempo legal. E, bom, eu acho que pra eu conseguir um tempo interessante, tipo assim, um tempo competitivo. Eu tenho que chegar perto dos 20 minutos. Por causa que tem muita gente que vai ser rápida, vai ter sorte ou etc. Eu não sei se é permitido alguém utilizar a seed do mapa pra conseguir achar os minérios. Eu não vou usar porque eu acho que é errado. Então, sei lá, eu vou na minha sorte mesmo. Porém, eu vou fazer uma coisa que eu acho que é inteligente até. Por conta de muita galera já ter explorado o Nether ou possivelmente ter feito o desafio. Eu vou andar lá, lá pra longe. Eu vou numa coordenada bem longe. Tipo, sei lá, 3 mil, 3 mil, 5 mil. Sei lá, sei lá. Eu vou longe. E daí, quando eu chegar lá, a gente começa do zero. Eu acho que vai ser uma ideia boa. Eu queria muito ter o Enderchat também, mas não tenho. Bom, eu ativei a farm aqui. Peguei um pouquinho de comida. Vou deixar elas esquentando e vou ver se o Bruninho tá na calça só pra tirar algumas dúvidas com ele. É, na real, ele tá na calça, porque ele tá multado. Então, a gente só vai, tipo, pra longe e vai fazer mesmo. Tá, temos aqui a armadura de ferro. Eu acho que eu vou encantar ela, caras. Bom, eu não tenho plano de encantar ela nível 30, então vamos com o que tiver aqui mesmo. Ué, tão me chamando? Peraí. Oi, oi, tudo bom? Gente, a voz de vocês tá aparecendo na internet do Never. É, você viu, essa ideia é dever, tá dever, não? Então dever, não fica assim. Ô, Danete, vem cá, dá um tapa nele pra arrumar a voz deles. Sai daqui, seus lagados. Sai daqui, sai daqui. Se quiserem falar comigo, vão ter que falar direito. Sai daqui os dois. Sai daqui os dois. Cadê? Cadê meu arco? Sai, sai os dois. Só fala comigo, senão eu tiver lagado. Sai, 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 sai. Sem lagado na hora. Mano, tem um botão de falar no jogo, eles precisam exatamente isso aqui, ó. Ô, Never, você gosta de comer feijoada, Never? Você gosta de comer feijoada, Never? Tá, eles tão bem com tempo livre pra poder ficar fazendo isso. Mano, por que eles tão fazendo isso? Enfim, legal, legal. Tá, vamos traçar um plano, galera. Olha, a gente vai tá no mapa. O nosso primeiro passo é a gente ir atrás de madeira. Depois a gente tem que correr atrás de pedra e ferro. Depois a gente tem que deixar diamante. E depois do diamante que fazer a picareta, a gente tem que também é atrás de... de fazer um porcal do Nether pra ir atrás de netherita. No processo de pegar o ferro, a gente tem que pegar dois ferros a mais pra poder fazer aquela bancada lá de ferramenteiro. Deixa eu só craftar ela aqui agora pra gente testar também. Tá, é dois ferros e quatro madeiras até onde eu lembro, né? É exatamente isso. Droppou a cabeça dela? Mano, esses caras são loucos. Eu vou deixar meu microfone mutado, senão vou ficar louco, galera. Não dá não. Não dá não, vou ficar louco. Então eu acho que é isso, nosso plano está formado, né? Então, ó, enquanto eu esqueci das últimas carnes pra gente poder ir, queria falar uma coisa que é muito importante. Eu tô vendo que tá chegando muitas pessoas novas no canal e tem muitas pessoas que já são de um tempo, mas eu nunca tive a oportunidade de falar isso. Na real, eu nunca parei pra falar isso, né? Então, pra todo mundo que é novo ou ainda não me apresentei direito... Oi, tudo bom? Eu sou o Luiz, ou o Lajota, né, no caso. Tá bom, não tinha muito o que apresentar não, né? Isso não. É nada, eu queria falar pra todo mundo que seriam muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero de verdade que todo mundo esteja gostando dos vídeos e eu queria lembrar que eu sou muito feliz por todo mundo me assistir e gostar dos meus vídeos, comentar e tudo mais. Eu tenho uma fanbase muito incrível, eu gosto muito do carinho que vocês me proporcionam, dos desenhos, dos comentários, de tudo, de verdade. Então, muito obrigado, beleza? Eu sei que, tipo, é meio estranho falar isso do nada, só que eu não sei, tipo, eu tô feliz de verdade com o canal, com tudo que tá acontecendo e eu queria agradecer vocês, tá ligado? Porque graças a vocês que isso acontece. Oi, oi. Ela vai também. Ela, ela... Editor, abaixa o som dela, abaixa o som dela, editor. Meu Deus, abaixa o som dela, editor. Mano, o cara só brincava, ele tá brincando ali. Bom, pelo menos agora eu já tenho duas cabeças pra minha coleção. Vou pegar os itens dela aqui pra dar pra ela. Enfim, agora eu acho que eu tenho tudo, então, basicamente, você tem que ir lá e partir pro desafio, né? Bom, eu tô pensando seriamente em ir pra alguma coordenada alta. Vamos ver com o Delete se ele fala alguma coisa pra nós, mano. Ô, amigo, tá aí? O que foi? É, eu tô pensando em fazer aquele desafio da Nenelita e do Bruninho, mano. Na sua opinião, você acha que eu devia ter escolhido a mil, mil, cinco mil, cinco mil, ou dez mil, dez mil? Dez mil, dez mil. Sério? Caralho, é muito? Então vai cinco mil, cinco mil, caralho. Você acha? Eu não sei. É que eu tô com medo de ter explorado. Você acha que alguém explorou até lá já? Não, acho que não. Será? Ah, aliás, é... Quanto diamante tava te devendo? Dez. Dez? Tá, eu vou trazer, peraí. E, bom, como o Delete, um tempo atrás, é vendo os emprestados diamantes que a gente tava precisando e o tadinho foi roubado do servidor. O cara roubou todos os milhares dele. Tô ligado que ele tava triste. Então agora que eu me recuperei o diamante, vamos devolver pra ele e vamos dar cinco a mais. Delete. Peraí. Aqui, ó, era dez, né? Tá aí. Valeu, velho. Ué? O quê? Tá faltando. Tem quantos aí? Três. Toma um pouquinho mais, então. Obrigado. Não, eu que agradeço. Eu sei, eu que agradeço por ter emprestado que eu não precisei, amigo. Obrigado. Tamo junto. Ele vai ficar felizinho, que eu tô ligado. Deixa seus amigos felizes, galera. Deixa seus amigos felizes, que é bom. Enfim, eu acho que eu tô pronto. Agora o bagulho é eu guardar tudo que é inútil aqui do meu inventário e partir. Acho que é isso mesmo. Tá, eu falei com o Delete ali, eu acho que eu vou no 5.000, 5.000. Só que eu vou no 5.000 positivo ou negativo? Qual que tá mais perto? Tá mais perto do positivo, né? É pra onde? É pra cá? É pra cá. Ah, por que não? Vai, gente, eu vou lá no 5.000, 5.000 pra ver no que dá. Só que vai demorar um pouquinho. Então, eu já volto. Mil milhão de anos depois... Enfim, vamos continuando aqui. Falta um pouquinho, até o 5.000, 5.000. Se eu ver que vai demorar muito, eu vou parar no 3.000, 3.000 daí. Por causa que o meu objetivo é só andar até algum lugar que ninguém, que provavelmente ninguém tem explorado ainda. Mas, caraca, tem muita jungle nesse mapa, gente. Vocês não têm noção. Enfim, vou voltar a andar um pouquinho. Daí, daqui a pouco eu volto. Gente, estamos no 2.200, 2.200 e achei cabra. Você pensa, olha, Jota, que legal, cabra. Novo, novo mob, tá nova versão, né, mano? O que que tem de legal na cabra? Você tá pensando? Sei lá também, não sei, mas sei que eu vou matar, porque se dropar a cabeça, dá pra vender. Brota, cabra, brota, vai. Tem! Tem mais? Lá, Jota! Mano, vai dropar uma cabeça de cabra em 3, 2, 1, agora! Não dropou. Uh, tem mais. Será que você tá no tapinha dela, ela me bate? Acho que ela não... Acho que é muito específico o bagulho que faz ela bater. Ah, ia ser mó negócio de dropar essas cabeças dos bichos ali, mano. Eu ia ficar feliz pra caramba, de verdade. Mas fazer o que, né, gente? Enfim, eu tô andando ainda e tá bem de boa. Tô andando, escutando musiquinha, eu tô... Tô suave. Então, por enquanto, eu vou continuar andando. Até quando eu falar, nossa, aqui é um lugar legal. Vem, nós vai lá e começa. Enfim, já volto. Gente, achei um templo aqui do deserto. O que tem aqui tanto, deixa eu ver. Não tem nada muito útil, não. Deixa eu ver esse templo aqui. Eita, Jota morreu. Por falar nisso, gente, tô olhando aqui, mano. Olha isso aqui. O The Last já tem 14 mortes, mano. O Pedrux, 13. Mano, a galera tá morrendo, hein? A galera tá morrendo, hein? O Elkort tem 7, mano. Então, eu acho... A Sana tem 9. Eu acho que eu tô indo bem por enquanto. Acho que eu tô indo bem por enquanto. A Moon tem 4. A única pessoa que não tem morte ou não é porque ele tá jogando hardcore mesmo. Ele tá, tipo, jogando, tipo, mó safe e tal. Isso daí... Eu não quero jogar safe, quero meter o louco, né? Mano, eu quero esse sino. Se inscrevam no canal LGDJ, yo! Pronto, assim, tá bom. Tem uma crafting table aqui nessa vila, será? Tem? Aqui, ó. Boa, fizemos uns pães aqui também pra gente ter comidinha bonita. E, ó, eu já passei nos 5.000. Vamos pôr 5.000, 5.000, então. Nossa, isso aqui... Eu não sabia isso que podia gerar aqui. Eu podia começar aqui já, só que como eu já explorei essa vila, eu não sei se é justo, tá ligado? Tá, aqui já tá bom, eu acho. Bom, ah... Tá, pera. Pra gente começar direitinho, eu vou pegar tudo que a gente tem, ó. Tudo que a gente tem. Eu tenho direito a utilizar comida e armadura. Porém, esses outros itens aqui que eu tenho são meus itens. Então, eu vou deixar eles aqui de boas. Porém, eu não vou utilizar eles, beleza? Enfim, então eu vou... Pra botar um cronômetro, eu vou começar e parar de gravar. E daí, eu vou esperar 10 segundos. Quando é 10 segundos, eu inicio e a gente começa a speedrun, beleza? Só que eu não vou voltar pra vila pegar item porque eu acho que é injusto. Então, eu vou começar tudo daqui. Pronto, estamos aqui gravando o vídeo. E agora, que já tá de dia, vamos começar a speedrun. Por precaução, pra eu conseguir ficar totalmente focado, eu desliguei o chat do Minecraft. Eu tirei meu celular de perto, tirei o som dele, coloquei pra ele não fazer nada. E eu também tranquei a porta do quarto. Então, foco total. Tô gravando, na hora que der 30 segundos de vídeo, eu vou começar. Então, editores, tá, isso é um bagulho da hora. E foi! Tá, começou, começou. Madeira, madeira. Vamos começar pegando madeira. Vale lembrar que a única coisa que eu posso usar do meu inventário é minha armadura e toda a comida que eu levar. Mas eu acho que eu não vou passar mais desse um pack de pão que tem aqui. Enfim, eu preciso pegar pelo menos umas 8 madeiras pra eu poder fazer tudo e não ter nenhuma preocupação. Até porque o item que faz a nederita, ele já gasta 4, fé. Madeiras, madeiras. 4 madeiras. Enfim, ó, olhando ali tem clay, mas parece um pouco confuso e nunca dá muito certo clay. O que mais que tem por aqui? Vamos ver se consigo ver alguma coisa. Tem gravel, tá, tá, tem gravel. Bom, tem um hill de gravel aqui, ó. Eu tô ligado, pelo certo que a gente fez no último vídeo, que quando a gente desce nas gravel, a gente sempre acaba achando o lápis lazuli. Então, bora pro lápis lazuli. O lápis lazuli é um item legal e interessante pro nosso começo do jogo. Tá, eu preciso também de quebrar aqui pra conseguir um flint pra fazer o isqueiro pra ir pro portal, agora que eu lembrei. Lembrei na hora certa, então foi muito bom achar essa gravel. Boa, dropou. Agora a gente tem que achar o meio daqui. Pega essa ponta, essa ponta, pula um, coloca um, pula um, coloca um. Aqui é o meio, tá. Agora a gente desce até um maizinho de pedra. Na teoria, a gente tem que descer tudo isso daqui. Opa, uma caverna com lava? Tá, isso é bom. A gente tem que descer tudo isso daqui e ter a sorte de achar os diamantes. E se possível também, quem sabe, ouvir mobs ou achar uma caverna pra gente poder fazer o resto dos itens. Que no caso seria, tipo, uma picareta de ferro pra quebrar o diamante ou carvão, etc. Essas coisas básicas do Minecraft. Tá, carvão já achamos. Ótimo, ótimo. É muito bom achar o diamante e uma caverna pra achar ferro. No caso, eu tô procurando o lápis lazuli de cena. Mas se eu achando o lápis lazuli, é garantir que a gente ia achar o ferro. Desculpa, diamante. Eu tô, calma, eu tô tenso, eu tô tenso, eu tô, eu tô tenso, galera. Eu tô jogando sério, eu tô tentando pensar no jogo e do que falar ao mesmo tempo. É muito difícil. Tá bom, temos ferros aqui, temos sete. Vamos pegar nove. Depois eu penso pra que eu preciso, que eu nem sei ainda por que eu precisei nos ferro. Faz duas fornalhas. Aqui, aqui. Uma aqui com metade dos ferros e outra aqui com outra metade dos ferros. Eu quebrei todo o ferro daqui? Quebrei. Tá, enquanto eu quebrei isso daqui, vamos pensar por que eu preciso de ferro. Três pra picareta de ferro pra pegar diamante e lápis lazuli. Ok. Lápis lazuli não vou precisar mais, né? Mais três pro balde e mais um pro flint. Então, três, seis, sete. Tá, você esquentou alguma coisa? Tá, vamos lá. Balde com ferro e não, eu não posso usar esse outro balde que eu tenho aqui no inventário. Picareta de ferro, boa. Flint com ferro também. Eu vou levar um pra fazer um escudo, mas eu não garanto que eu vou usar. Não, 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 não. Fazer a bancada de ferreiro. Meu Deus, eu peguei a mais sem querer, mas querendo... Opa, aqui não posso. Sem querer querendo. Tá, deu certo no final então. Meu Deus, quase que eu desperdicei à toa ou quase que eu passei sem fazer essa bancada. Tá, agora a gente desce aqui. Tá certo? Tá certo. E na teoria, a gente vai achar lápis lazuli lá embaixo. E achando lápis lazuli, a gente ficava quatro pro lado, igual a gente viu no último vídeo. E a gente vai achar diamantes. E com diamantes, com pelo menos três, por favor, você faz a picareta pra pegar netherita. A parte boa é que a gente achou lava lá em cima. Então, com essas lava, a gente vai poder ter a sorte de ir pro nether, com o portal, obviamente. E daí procurar netherita é mais fácil. Já estamos aqui com... Opa, diamantes, tudo bom? Um, tá? Dois, não tem mais? Tá, tem três, 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 tá? Quatro? Tá, não precisa mais que isso. Sobe, sobe, sobe. Tá bom, a gente tá com quatro minutos e meio, quase, porque eu tenho que descontar 30 segundos ali. Quase quatro minutos e meio. E a gente já tá conseguindo diamante pra ir pro nether. Tá, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Agora eu vou olhar a gente chegar aqui nesse riozito que tinha aqui. Tá, vou pegar uma água e vou tampar o resto. Pronto. Não tem muita lava, né, pra fazer o portal. Isso que é treta. Tá, vamos fazer o portal. Cadê minha água? Ah, minha água não veio, incrível. Tá, bota a água aqui, quebra esse bloco, esse, esse e lava aqui, lava aqui, quebra esse daqui, sobe três, tá bom? Um, dois e o terceiro aqui. Tá bom, é o seguinte, vai ser um problemão trabalhar com esse solo tudo cagado aqui que tem aqui. Vamos tentar fazer os blocos que der aqui, normal. Tá, na teoria com isso aqui já dá pra gente fazer o portal. Tá, vamos pro nether. Tá, nossa, eu tô confuso. Tô tenso, galera, tô tenso. Tá, estamos com seis minutos e meio e já estamos aqui na fortaleza, porém, não tem muito porquê eu explorar uma fortaleza do nether, por mais que seja legal estar numa. Olá, bichos. Eu tenho que descer pra achar netherita. Tomara que esteja faltando nada no meu inventário, de verdade. Tá. Bom, a partir daqui a gente já vai estar numa altura mais baixa, já vai aumentar nossa chance de achar minérios netherite, tipo, derivados. Vamos começar a cavar um pouco reto e vamos ver no que dá. Estamos com quanto tempo mesmo? Estamos com quase nove minutos e a gente tem que achar item. Tá, oi, oi, calma. Tá, aquele diamante. Sabia que tava faltando alguma coisa. Por favor, não seja uma netherita só. Por favor, não seja uma netherita só. Duas, tá. Três, tá. Sortes, temos sortes. Mano, se tiver mais uma, a gente já fez um desafio, basicamente. Ah, não deve. Vou pegar a crafting table. Tá, e basicamente a única coisa que a gente tem que fazer agora é ficar cavando até achar mais uma netherita. Tá tensa, tá tensa. A gente tem três de quatro que a gente precisa, mano Tá, e deixa eu pensar o que falta Eu tenho a bancada, tenho a pequena de diamante Só vai faltar naderita, fornalha e ouro Tenho fornalha, tenho fornalha, tenho carvão Tenho madeira, tenho carvão, tenho madeira Eu tenho que achar uma naderita e ouro E ouro, e ouro Chegamos a nove minutos e meio já Gente, eu tô tenso, eu tô passando mal até Eu fico tenso nessas coisas de competição Não, calma, achei Será que tem mais de uma? Não, pera, tem mais de uma, mas eu não vou pegar agora, calma Pega essas quatro, esquenta Agora pega essas outras aqui Vou pegar essa outra aqui só pra ter depois Só que eu já tenho que sair daqui pra pegar ouro Tá, temos a naderita, temos a naderita Ainda dá pra ter um tempo bom, ainda dá pra ganhar Não tenho certeza, mas eu acho que dá, né, no caso E as madeiras eu vou usar pra esquentar Tá, 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 tá Três aqui, quatro aqui, tá bom Quebra, quebra E agora a gente volta pra pegar ouro Tá, 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 tá Se eu não me engano, se minha memória não falha Da onde a gente veio Tinha bastante ouro lá perto dos piglins Se eu conseguir pegar aqueles ouro assim, eles tá com a gente A gente tá feito Eu vou ter que usar os carvão pra esquentar Mas é só quatro barras de ouro, tá de boa Aqui a gente cavar pra cima, não, pra frente, tá Calma que eu tô tenso Ouro, tá Ah, aqui dá pepita, tá bom Se dá pepita esse daqui, eu vou precisar de quantas pepitas? 9, 18, 27, 36 9, 18, 27, 36 Isso, 36 Tá bom Foi, tá bom Pega aqui Faz quatro barras Faz naderita Vem, bota a bancada aqui Calma, 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 calma E foi Deu 11 minutos e pouquinho Olha, gente Eu acho que foi uns 11 minutos e 40, mais ou menos Eu vou ter que ver aqui no arquivo do vídeo, mano Caraca Tá, a fortaleza que a gente veio tá ali Deixa eu ver onde que é mais ou menos Que eu não lembro Tá, ali foi a fortaleza que a gente veio É só entrar no portal e voltar pra casa, então Caraca, mano Quem diria, hein Foi bom, foi bom Olá Bom Bom E você? Tô bem Uh, uh Aí, eu acabei de fazer o desafio da naderita do Kutox Quanto tempo você acha que eu fiz? Você Você sabe o tempo da galera já? Eu acabei de ver o tempo da galera Ah, mas qual que é o seu chute? Ah, eu acho que você deve ter passado no lugar, eu acho Quanto que ela fez? 38 38? 38, é Ah, não sei, não sei, não sei O que você acha? Eu não sei Acho que se eu fosse você, eu não revelava, não Se eu fosse você, eu falava pra galera e assistia no seu vídeo Então, né Por sinal, o vídeo vai sair amanhã Eu tô gravando agora Eu sou um gravador Você tá no vídeo também, Pedrux Tô gravando agora É Eu tô gravando Eu tô em live, né Não tô gravando Acabei de gravar Eu tô gravando só live Tô fazendo gato, então Fiz minha armadura Agora eu tô mais seguro aqui um pouquinho Pra andar por aí Galeta quer me matar, você acredita? Não, não Você relaxa Já fizeram um pouco pra me matar Nono, pode ficar tranquilo que eu vou te matar E depois eu vou te deixar o mais forte pra ninguém te matar Só eu ter sua cabeça Não, não, nem vem, ô LG Nem vem Sabe por quê? Porque aqui não é PVP Aqui é quem corre mais rápido, meu irmão Homem Como você vai correr? Você tá trancado Ixi Não vale abrir porta Não vale abrir porta Não vale não Não vale não O negócio é eu vou sair correndo Pedrux tá feliz com o brinquedo novo Ele gostou, né A gente não tá te ouvindo não, Pedrux Eu vou dar um tapão nele pra ele acordar Pera aí Ô, LG, a galera Tá me dando uma ideia Tá me dando uma ideia boa aqui, ó Ah, que ideia? Podia fazer um acordo aí, hein, mano Você virar meu segurança Hum, 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 hum É, eu gosto da ideia de eu ter que matar as pessoas Eu me divirto com isso Ah, então Mas o que eu ganho com isso? O problema é esse Eu não tenho nada pra te pagar, mano Eu tenho que ver o que você quer É, então O item mais valioso é a sua cabeça Não sei Não, mas isso aí é só no final, mano Cara Eu vou ter que fazer desse jeito de TikTok Eu não quero, mano Beleza Estamos em casa Como vocês viram alguns pequenos trechos A gente conversou com o Nonô Estamos morrendo de saudade Ele não é muito legal, mano É muito amigo meu Meu inventário tá todo bagunçado Tá uma anarquia Bom, então vamos lá Porque a gente é naderita E agora a gente precisa saber Quanto tempo a gente fez lá no bagulito, né Pra marcar no papel Porém, eu vou fazer o papel agora Só que eu só vou colocar lá no stand Quando o nosso vídeo sair Então na hora que a gente sair Eu vou lá e coloco pra galera saber Pra ninguém dar spoiler, né Então vamos ver esse negócio aqui juntos Vamos aproveitar Vamos ali pegar o papel E ver se tem uma bigorna ali Pra gente já renomear o papel Então na teoria Coloco o meu nome Dois pontos Espaço Tempo Horas Minutos Segundos Tá Bom, eu demorei Eu não demorei uma hora Então já tá de boa essa parte aqui Vamos ver Tá bom Estamos aqui no meu editor de vídeos Basicamente é um programa Que eu quase nunca abro Graças a Deus tem um editor, né Aqui tá todo o vídeo da speedrun Então deixa eu ver exatamente Quando eu começo Pronto Estamos aqui gravando o vídeo E agora Foi perto dos 30, né Ó Exatamente aqui Eu dei a primeira mexida de mouse Então vamos cortar a partida aqui E agora vamos até o final E ver bem a hora que eu peguei a naderita Tá Exatamente aqui A picaresa estava craftada Então vamos cortar aqui também E deletar A gente fez em 11 minutos e 44 segundos Tá bom Então eu fico aqui LGJ Zero horas 11 minutos e 44 segundos Bom, eu não vou colocar o papel agora Vou deixar pra colocar o papel é outra hora Depois que o vídeo já tiver saído Porém, isso é legal Agora um bagulho que eu tava pensando aqui O que vocês acham De eu abrir minha loja no próximo vídeo? Não sei Eu tô com mais ideias legais Que eu acho que vocês vão gostar Porém, eu vou aguardar segredinho por agora Aliás, deixa eu mostrar uma última coisa É lá também no caminho, na volta Eu achei uma vila E nessa vila eu peguei alguns itens Eu peguei uma escama roxa pra marcar o spawn Porque roxa é a melhor cor do universo E também eu achei uma fogueira Mas não tem muita utilidade Mas eu achei E eu consegui uma cabeça de lobo Eu derrotei um lobo e dropou a cabeça dele Enfim Depois eu organizo melhor Enganço a picareta Faço mais itens de naderitas Porém, isso vai ficar pra outro vídeo Porque esse aqui já tá muito longo Então, quem gostou Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês amanhã E é isso A gente falou Ui Ah E é isso E é isso E é isso